Com música de Fernando Poutier e letra de Fernando Vieira, a canção número 7, Anda Ver o Sol. Orquestração de Tilo Krasman, a intérprete Lenita. Ando a ver o sol e venho sentir a vida cheia De sol a vibrar em tudo o que nos rodeia Ando a ver o sol que serpentei ao deslizar No rio que além vai a caminho do mar No alto da serrania onde paira o caminhão Enche-se a terra vazia quando amanhã ganha cor Apaga-se a solidão na solidão do pastor Ando a ver o sol que silencioso monta em monte É grito de luz a despertar o horizonte Ando a ver o sol e venho de fogo que anuncia O novo sabor e a esperança do novo dia Trazem sol ao povoado Os pardais da serrania Fica o céu mais azulado Sobre os beirais, sobre as casas Não há maior alegria Que é de estar vivo e terá Ando a ver o sol, rosa do fogo que anuncia O novo sabor e a esperança do novo dia Trazem sol ao povoado Os pardais da serrania Fica o céu mais azulado Sobre os beirais, sobre as casas Não há maior alegria Que é de estar vivo e terá E o destino Pocahão Que é de estar vivo e terá Que é de estar vivo e terá Obrigado.